Olá, sejam bem-vindos ao canal. A Ana Ladin está construída nos Estados Unidos. Ela e a Polly foram dar uma olhada na construção. Ela falou que à medida que eles vão construindo, eles vão pedindo uma parte do dinheiro. E ela falou que agora ela pagou a última parcela. Então, ela falou que está tudo quitado. Só que chegando lá na casa, deu para perceber que falta bastante coisa a ser construída, bastante coisa a ser feita. Porque eles entregam com os eletrodomésticos, com geladeira, com fogão, com micro-ondas, com máquina de lavar e não tinha nada disso ainda. Armários. Na parte externa também falta o gramado. No banheiro não tem nada construído. Não tem pia, não tem chuveiro, não tem box. Então, falta muita coisa a ser feita. E ela já pagou tudo. Então, algumas pessoas estavam alertando ela, falando que ela pode receber um calote, um golpe. Porque já aconteceu com muitas pessoas de quitarem tudo a casa e a construtora não terminar. E outra coisa também, que falaram que está tendo uma debandada dos imigrantes lá na Flórida. Talvez esteja faltando mão de obra. Por isso que as casas estão dando uma parada nas construções. Não sei se isso procede. Por causa que os imigrantes não estão documentados, estão sendo documentos, digamos, estão ilegais lá nos Estados Unidos. Então, eles estão saindo lá da Flórida. Não sei se estão vindo para os seus países de origem ou estão indo para outras cidades. E ela também falou nesse vídeo que ela vai vir para o Brasil a trabalho. A princípio, ela vai vir para São Paulo. E só chegando aqui no Brasil, que ela falou que vai falar que tipo de trabalho que ela e o Paulo vão fazer. Aí, ela falou que vai dar uma aproveitada e vai visitar a mãe dela. O Paulo também vai visitar os parentes dele. Então, ela disse que já vai fazer as duas coisas. Agora, vamos aguardar, né? Para ver que tipo de trabalho que a Ana e o Paulo vão vir fazer aqui no Brasil. E a casa dela, falta muita coisa a ser construída ainda. Aí, já teve outras pessoas falando por que ela não dá essa casa para a Poli, para a Poli morar. Que ela devia ajudar os filhos, já que ela ganha mais ou menos. Já outros falaram que os filhos que têm que se virar por conta, né? Que agora eles são grandes, independentes. Cada um tem que fazer o seu. Então, está uma divisão lá nos comentários. Uns concordam, outros não concordam. E a respeito dessa casa, ela estava em dúvida se vai vender ou se vai alugar. Só que ela disse que entrou em acordo com o Paulo e eles vão alugar a casa. Vai colocar numa mobiliária e vai deixar alugada. Não sei se a casa que ela mora é dela ou é alugada. Mas essa que ela está construindo, ela vai fazer isso. Ela vai alugar. Tá ok? O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já deixe seu like. Se você é novo ou novo no canal, se inscreva para não perder nenhum conteúdo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.